A sorte protege os audazes. Eu tenho tido sorte, tenho agarrado a sorte e vou agarrar a sorte para o Benfica. O antigo presidente do Benfica é uma pessoa que acredita na sorte. Talvez por isso, o iate de luxo, que está na origem do maior escândalo de sempre da história do Benfica, tenha sido registrado com o nome de La Kimi, o que em português significa sorte a minha. Iates de luxo como este exemplar raramente sulcam as águas portuguesas. Construídos em Itália, são visíveis em todo o Mediterrâneo, em particular nas marinas do sul de França. Para além de custar mais de meio milhão de contos, o iate implica custos elevados de seguro e de manutenção. Só em combustível pode gastar 60 contos por hora. O La Kimi foi vendido este verão, segundo a RTP Apurô, junto de um representante da marca. A esta hora, a embarcação terá outro nome e, por ventura, outro número de registro. Apenas o fabricante poderá seguir-lhe o rasto, mas essa é matéria de caráter sigiloso para os estaleiros de São Lourenço. Foi um modelo igual ao que vemos, um São Lourenço 82, que o antigo presidente do Benfica usou e assumiu como seu no verão de 1999. O número de agosto esgotou, o que é raro verificar-se com a revista Mundo Náutico. O interior assemelha-se a uma suíte de um hotel caro. É cuidadosamente revestido a madeira. Uma ampla sala comum, propícia tanto ao lazer como aos negócios, adequada às águas calmas do Mediterrâneo, por onde Vale Azevedo viajava durante o verão. O então presidente do Benfica deu pelo menos uma volta grande até à Cerdanha, junto à costa italiana. Voltava assim à zona onde, a 8 de julho de 1999, nos estaleiros da São Lourenço, lhe fora pessoalmente entregue o IAT, garanta a acusação do Ministério Público. Em 1999, no verão em que divulga pormenores sobre o IAT, o então presidente do Benfica utilizou verbas do clube para pagar a última de cinco prestações do Lucky Me. Foi isso que o Ministério Público deu comprovado após as investigações da Polícia Judiciária. A última prestação do Lucky Me, no valor de 193 mil contos, foi paga com a venda do passe de um jogador do Benfica. O dinheiro da venda não foi registrado na contabilidade do Sport Lisboa e Benfica e terá sido desviado através de contas em paraísos fiscais para o pagamento final do barco Lucky Me. Ainda que por mero acaso, Sergei Ovchynikov é o jogador que se encontra envolvido neste caso de polícia. Estas imagens foram recolhidas na Rússia, pouco antes do jogador deixar o clube em que jogava, o locomotivo de Moscovo, e ingressar em março de 1997 no Sport Lisboa e Benfica. O guarda-redes foi contratado por quatro épocas, mas dois anos depois é vendido ao alverca. A negociação foi transparente, há uma base documental, há um contrato com todos os elementos do próprio negócio e tudo lá estipulado foi cumprido por todas as partes. Mas esses encontros, só queria confirmar isto, é que se esses encontros e esses negócios que fez foram sempre com o doutor João Valdezbeto, a sócha, ou seja, se havia outros elementos da direção do Benfica presente. Não, quer dizer, concretamente, esta transação foi envolver o doutor Valdezbeto, até pela urgência que a tinha. Houve outros que envolvia, outras pessoas tiveram presentes. Neste caso, sim, o doutor Valdezbeto é presente, mas, evidentemente, com o conhecimento, por suponho, de outros tangentes do clube, porque posteriormente falámos sobre a transação. E os cheques foram em branco? Nós vamos lá, mas como compreendam, não vou fazer o comentário. A única coisa que lhe confirmo foi que o contrato foi cumprido, tal como foi, digamos, estabelecido pelas duas partes. Dois cheques ao portador, no valor de um milhão de dólares, foram entregues ao presidente do clube. Valdezbeto endossou os cheques a uma sociedade sua, a Sojifa Limited, titular de uma conta do BCP, na Offshore da Madeira. O valor dos cheques transitou depois para uma outra conta, em Gibraltar, de que é titular a JF International Yates. A partir daí, é a libertada, então, o dinheiro para pagar, em Itália, a última prestação do Lucky Me. Segundo a acusação do Ministério Público, fundos do Benfica serviram ainda para pagar o seguro e custos de manutenção do Lucky Me. Para isso, o presidente do Benfica usava a sociedade offshore, JF International. É frequente a utilização das offshores, porventura por causa da evasão fiscal, porventura por causa da lavagem de dinheiro. Há muito dinheiro de proveniência suspeita, duvidosa, a ser lavado exatamente no futebol. E isso também é matéria, deverá ser matéria de prevenção criminal. Vamos ter um caso em Portugal que se supõe que será o primeiro julgamento de branqueamento de dinheiro, ou não? O caso do Dr. Valencia Vento. Não é a primeira acusação de branqueamento. Porventura com esta dimensão, será o primeiro julgamento de branqueamento de dinheiros com esta dimensão. Porventura. Até porque a legislação contra o branqueamento também é relativamente recente. São tudo fenómenos recentes, a exigirem a nossa atenção, o nosso estudo, porque, como eu disse, no branqueamento há empresas e ecrãs, há biombos, há cortinas que se estabelecem entre os factos e a verdade. E, portanto, nós temos que vir para além disso. O que, em termos de meios de prova, é muito mais exigente. Não se faz a prova testemunhal destas matérias. É a prova documental, bancária, pericial, é o trilho do dinheiro, não é? Foram 12 horas de interrogatório. João Vale Azevedo saiu do Tribunal de Instrução Criminal já de madrugada. O ex-presidente do Benfica foi transportado num automóvel não identificado à polícia, integrado numa coluna de cinco carros. Primeiro os automóveis da Judiciária e da PSP, depois no penúltimo carro. Lá estava, Vale Azevedo. A história começa em outubro de 97. O novo presidente do Benfica vai entrar dentro de instantes. Viva a Benfica! Viva a Benfica! Viva a Benfica! Foi ali um braço de ferro, mesmo até o fim. Foi um pleito eleitoral muito vivido, de emoção até o último segundo. E pronto, foi uma vitória que soube bem, não é? Tem ali ao lado do palanque. É favor de se afastarem para deixarem falar. Ô, senhor, peraí, peraí, falta aqui. Ali no palanque é impossível. Bem, fiquistas, hoje foi um dia histórico na vida do nosso glorioso clube. Até o fim. E aí Obrigado.